Boneca Soldado velho, é o grande campeão aqui dos campeões Soldado tem um jogo pra você ai viu 500 reais, você é Guigui, Silva e Tatá vai Silva Todo mundo só quer Tatá agora Antigamente era Guigui, agora é Tatá Show show Marcou Guigui Que isso boneca Grande vitória aqui, 5 mil reais, parabéns soldado Mais uma vez 18 quanto? Jogão aqui, Arena do Vila Rica 5 mil reais, desafio do Reis Boneca Guigui Jogão, jogão